Semana passada, nós falamos no programa a necessidade de se fazer implantes dentários. Isso porque a falta de um dente não só atrapalha na mastigação, como interfere na sua digestão, pode dar dor de cabeça e muitos outros prejuízos. Mas e depois do implante feito, qual que é o resultado? É isso que explica pra gente o doutor Rodrigo Pérez, mais uma vez. Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Doutor, é individual? Porque muita gente fica com medo de ficar aquele aspecto forçado, sabe? Sim, o aspecto é que muitos viram, alguns artistas que reabilitou a boca com implante, parece tecla de piano, um branco falso, um dente falso. Hoje existe várias técnicas até pra evitar algum aborrecimento com a estética. Uma delas é decidir realmente, quando vai fazer a cor ou após a cicatrização do implante, a cor desse dente e pra isso é bom fazer um clareamento antecipado em todos os dentes naturais desses pacientes pra ele entender qual é a cor natural do dente dele, que já estava amarelado com o tempo e pra assim seguir a cor natural do dente, não uma cor amarelada da boca naquele momento. Outra coisa é fazer o enceramento digital. Nós temos condições hoje de saber tudo como vai ficar desde o início do tratamento. E na finalização dessa prótese, que é a parte importante, que é a parte estética do paciente, fazemos um enceramento digital, colocamos na boca esse enceramento provisório, o paciente tem certeza daquele tamanho, daquela cor, daquele formato do dente que ele escolheu e assim finalizamos o nosso tratamento com o que ele realmente quer. Poxa, que bacana. Mas assim, pode ficar amarelo esse dente do implante? Ele pode pegar a coloração dos alimentos? Não, porque ele é uma porcelana. E essa porcelana não vai ser tingida com coloração de alimentos, com corantes em refrigerantes, café. Possivelmente, ele vai passar 10 anos com a mesma cor de dente. O que vai voltar a amarelar são os dentes naturais dele. Então, a durabilidade da estética do implante é muito longa e duradoura. Hoje temos casos de implantes com coroas de porcelana que têm 20 anos na boca do paciente com a mesma qualidade estética. Que bacana. E depois que se faz o implante, é preciso uma manutenção? Não é necessário? Isso é necessário. Pelo menos anualmente, radiografar, ver o encaixe. Porque a base da prótese dessa coroa de porcelana que estamos falando, ou ela é de zircônia pura, que é uma tecnologia nova, que ela é digital, ou ela é metálica. E se não estiver bem encaixado, vai desgastar a cabeça desse implante, ocasionando até a perda do implante. Então, o ideal é, pelo menos uma vez por ano, fazer uma limpeza completa. E se o implante não é cimentado e sim parafusado, aí nós podemos tirar, limpar todo por dentro, recolocar, radiografar e ver que está 100%. E assim, não tem nenhum problema de entrar algum alimento, alguma coisa nesse sentido? Ele fica como um dente natural mesmo? Ele fica como um dente natural com algumas ressalvas. O natural sempre é mais confortável. O que acontece com o implante dentário? Ele, como a pessoa geralmente, quando perde o dente, perde uma parte óssea junto e uma parte gengival, possivelmente pode criar algumas localidades mais fáceis de acumular alimento. E aí ela vai ter que ter um cuidado a mais. Um cuidadinho maior, né? Ou disponibilizar algum tipo de procedimento mais fácil para essa limpeza. Alguma escova bitufo, um passa-fio, que é uma ponta plástica para passar o fio dental. Então, mas aí é porque ela já perdeu a estrutura óssea e a gengival. Se ela não perder essa estrutura, é como se fosse um dente normal. Que bacana. Gente, a gente falou já aqui muito sobre implantes. Eu tenho certeza que encorajou vocês aí de casa, né? Muito obrigada, tá? Por ter vindo ao programa. Obrigado, querida. Dia 9 temos o nosso plantão. Quem quiser estar convidado, é um sábado o dia todo. Tá certo. Então, gente, o Ver Mais vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês e a gente se vê nessa terça-feira.